A McLaren conseguiu a liderança para o grande prêmio da China, no caso a corrida sprint que teremos logo à meia-noite. E claro que por mais que seja circunstancial, ainda assim o desempenho chamou muita atenção. Lando Norris botou a maior margem da história dos qualis na era híbrida. E existe uma explicação para isso, não foi aleatório. E é sobre isso que nós vamos conversar agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Pois bem, o que aconteceu com a McLaren? Por que a equipe que falou tanto que viria muito mal para a China conseguiu um resultado tão expressivo com o Lando Norris e só não teve um resultado expressivo com o Piastre porque houve um erro na hora de estar ali reduzindo as marchas, em que acabou indo para o carro neutro e ele perdeu bastante tempo com isso, ele vinha para ser segundo colocado até mesmo para sprint. Afinal, a McLaren blefou ou realmente há uma explicação por conta da chuva, por conta de questões específicas? E aí onde eu vou pegar aqui uma base de raciocínio do Mark Hughes, se você quiser ler na íntegra o raciocínio dele eu vou deixar a matéria na descrição como sempre faço. Mas vamos então começar por coisas básicas. O carro da McLaren não gosta de curvas de baixa velocidade, o que a própria equipe fala, e também é um carro que tem uma séria dificuldade com o DRS, ganha pouca velocidade com o DRS se comparado aos rivais. Por exemplo, você vai ver um comparativo em que sem o DRS o Norris o DRS alcança 284 por hora, enquanto o Verstappen 280. Só que quando você abre o DRS, o Verstappen vai para 321 e o Norris para 315, ou seja, a McLaren ganha basicamente ali 31 quilômetros, enquanto a Red Bull vai ganhar 41 quilômetros com o DRS. Isso falando da pista da China mesmo. Então quando você olha para as características do circuito da China, que tem curvas lentas e tem uma reta longa em que você precisa utilizar o DRS para ter uma boa performance e fatalmente para efetuar as ultrapassagens, você vê claramente que a McLaren não deve se sentir confortável na pista chinesa. Somente na sessão de DRS a McLaren perde aí quase um décimo e meio e é algo crônico desse carro que talvez nem seja consertado futuramente. Só que quando a pista ficou molhada nós vimos que a McLaren simplesmente começou a voar e aí você tem sim alguns detalhes interessantes, como por exemplo, a redução da aderência da pista do seco para o molhado foi maior do que a média, foi cerca de 20% se comparado à pista seca, sendo que geralmente você tem uma perda grande de 10% e isso acontece por características desse asfalto que nós estamos vendo na China, que foi recapiado em algumas partes, que teve selante em outras e isso altera a forma com que você consegue trabalhar os pneus e fatalmente a aderência, inclusive a Pirelli confirmou isso. A pista molhada naturalmente já recompensa quem tem uma carga aerodinâmica maior e a McLaren veio com uma carga maior do que os rivais ou do que boa parte dos rivais ali da frente porque é o ponto forte desse carro em determinadas situações e foi aí que a McLaren começou a ter uma reviravolta contra a Red Bull, por exemplo. Um carro que já tinha uma carga maior e por isso conseguiria performar bem na chuva, mas também uma outra característica fantástica, fundamental para quem quer ter um bom desempenho na chuva, que é aquecimento de pneus. Max Verstappen falou após a sessão que não conseguia colocar os pneus na janela ideal, enquanto a McLaren consegue com certa facilidade e esse trabalho dentro da janela ideal de temperatura fez com que eles começassem a voar, colocando um temporal nos demais e ainda podendo ser mais rápido porque Orlando Norris errou na entrada da volta, no início da volta, podendo chegar a algo próximo do que era dois segundos de diferença. Estaríamos vendo uma coisa assim completamente surreal. E é uma pena que as pessoas não têm dado importância ao que aconteceu no qualifying de hoje pelo simples fato de não ser um nome que está lá na frente como Verstappen ou como Hamilton que já teve o seu período também de auge, porque o feito do Norris é grandioso. Não foi apenas carro, foi braço, você precisa ter um conjunto ali. O piastre mesmo não conseguiu andar, falei para vocês agora há pouco do erro que teve com o neutro. Então existe um mérito do piloto que não está sendo colocado nessa situação, por mais que você ache o Norris bom, ruim, enfim, isso vai depender porque nós estamos analisando a sessão em si e nessa sessão o Lando Norris correu muito. Só que é claro, se a pista estiver seca na sprint ou no qualifying, você vai ter uma McLaren muito vulnerável, principalmente porque aí a Red Bull vai ganhar vida. A Red Bull provavelmente vai engolir todo mundo se tratando principalmente de Max Verstappen. Inclusive, a própria Red Bull fala que pode ainda ajustar o carro do Verstappen para melhorar nessa condição de chuva, já que nós teremos dois parques fechados neste final de semana de sprint, é uma regra nova, então eles tem um parque fechado para sprint e terão um outro para corrida, o que vai permitir brincar um pouco com o acerto e com isso corrigir eventuais falhas. Só que a ausência de um treino livre dois, claro, faz muita falta para todas as equipes, não é só para Red Bull ou só para McLaren, é para todo mundo. Agora, se for um cenário de chuva, seja na sprint, seja no qualifying ou até mesmo na corrida de domingo, o que tem chance bem pequena de acontecer, a McLaren pode ter ganhado uma vida, uma vida muito importante em um campeonato de construtores que pode sim ser bem acirrado com outras equipes ali como por exemplo a Mercedes, que também é uma equipe que teve com o Lewis Hamilton um carro voltando a vida nas palavras do próprio Hamilton. Então sim, é de extrema importância capitalizar em cima de circunstâncias que num primeiro momento pareciam muito desfavoráveis, mas depois se tornaram muito favoráveis. A McLaren vai estar torcendo para chover, para cair o mundo lá na China, para que eles tenham pista molhada e com isso consigam fazer um excelente final de semana, conquistando muitos pontos, seja na sprint, seja na corrida principal. Outro detalhe apenas curioso é que nas simulações no seco parece que a McLaren tá até andando bem de pneu duro, só que o pneu duro tem se mostrado incrivelmente rápido e bom para essa pista, no desgaste, na durabilidade, na velocidade, então pode ser enganoso. Talvez quando as outras equipes também entrarem nessa janela de funcionamento com o pneu duro durante as corridas, você tem uma máquina da McLaren sendo engolida mais uma vez por conta das características do carro. Então o que nós temos é uma McLaren que teve um combo, uma série de fatores que contribuiu para que andassem lá na frente e vamos ver o que acontece na sprint e no qualifying se vai chover ou não. Se você é um fã da McLaren ou de qualquer outra equipe ou piloto, tem camisetas personalizadas lá na paddock BR, excepcionais, modelos fantásticos, novos modelos chegando sempre, entre aí na descrição no link, coloca o cupom RESSAQUEF1 para desconto e frete grátis e claro não esqueça também de entrar na Instant Gaming para adquirir seus jogos, com certeza em breve vai estar o Fórmula 1 por lá, então não perca essa oportunidade. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau, tchau!